Canta o Brasil Pra cantar e o mar eu vou que vou Remando e rema, rema dor Rema, rema dor Rema, rema dor Essa cantoa não virá Rema, rema dor Remando Todo mundo balançando Lá vem a marujada, meu irmão Pra te conquistar Atravessei o mar de lua cheia Eu que estava lá, a deusa do amor pra me ensinar Eu quero te dar o mundo e o brilho das estrelas Pra te namorar, fazer amor contigo e navegar Eu que estava lá, a deusa do amor pra me ensinar Eu quero te dar o mundo e o brilho das estrelas Eu que estava lá, a deusa do amor pra me ensinar Eu que estava lá, a deusa do amor pra me ensinar Rema, rema dor Vem ouvir o som de Salvador É, o cafuné que já chegou Pra cantar, rimar, eu vou que vou Remando, remar, remador, pra essa canoa não virar E remar, remador, que pra dançar tem que remar Tem que remar, remador, pra essa canoa não virar Remando, 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 que pra dançar tem que remar Olha os bracinhos, joga os dois braços em cima, saca o dito, claro e pronto aí Vamos juntinhos, vamos embora Remando, remando, que eu vou navegar Remando, remando, com o balanço do mar Eu quero te dar o mundo e o brilho das estrelas Pra te namorar, fazer amor contigo e navegar E remando, remar, remador, pra essa canoa não virar E remar, remador, que pra dançar tem que remar E vem rimando, vem rimando, vem rimando, vem rimando Tem que remar, remador, que pra dançar tem que remar Vamos juntinhos, galera Vem, vem ouvir o som de Salvador Quem sabe canta Quem sabe canta, quem sabe canta Quem sabe canta, quem sabe canta Tá lindo, lindo, lindo Pra cantar, rimar, eu vou que vou Remando, que pra rimar, com o balanço do mar E pra dançar tem que remar E pra cantar, rimar, que pra dançar tem que remar E ver rimando, que pra dançar tem que remar É muito bom